Olá, em seu primeiro pronunciamento oficial após ser intimada da decisão do Senado sobre a abertura do processo de impeachment nesta quinta-feira, a presidente afastada Dilma Rousseff afirmou sofrer a dor inominável da injustiça. Aplaudida diversas vezes em discurso de 15 minutos à imprensa na manhã de hoje, Dilma lembrou de sua luta contra a ditadura militar e do câncer contra a qual lutou em 2009, quando era ministra-chefe da Casa Civil. Emocionada, a presidente disse que não irá esmorecer e lutará pelo que virá pela frente. Mais uma vez, Dilma não reconheceu erros em seu governo e disse que se os cometeu, eles não foram crimes. Dilma estava acompanhada de ministros, deputados federais e senadores. E logo após, ela saiu do Palácio do Planalto e foi recebida por um grupo de militantes, do lado de fora, com flores e abraços. A presidente mais uma vez discursou e desta vez estava acompanhada do ex-presidente Lula, visivelmente abatido, e do ex-ministro Jacques Wagner. Agora, aliados vão acompanhá-la durante o afastamento. Dentre eles, o próprio Jacques Wagner e mais 11 pessoas, que irão construir uma agenda política com os setores da sociedade. Nós aguardamos agora o discurso do presidente interino, Michel Temer, que deverá falar sobre a redução de ministérios, a defesa da Operação Lava Jato e cortes nos gastos públicos. Mais informações, acompanhe no bocãonews.com.br.